Então a gente vai fazer o teste, toda a sequência, desde a coleta até a manipulação da secreção, para a gente ver se tem antígeno da Covid-19. Em primeiro lugar, biossegurança, e aí a gente vai dar um papelzinho para a paciente, porque caso a gente faça a coleta e ela sinta algum desconforto, às vezes pode espirrar, alguma coisa, nunca tem como. O kit vem aqui, consiste nisso, você tem aqui essa colmeia para você colocar as amostras, os tubinhos para a coleta, o reagente, as tampinhas do tubinho, e aqui descartado também você tem a plaquinha onde vai ocorrer a reação. Temos o suave, que é aquele cotonete fininho, né? Então vamos calçar as bumbas. A senhora teve algum sintoma, sinal de condutivo, estriado, gripe? Não, não, só sempre eu lembro que ele tem o dano. Acho que ele tem o estado emocional, dois dias, dois de cabeça. E a senhora teve algum contato com uma pessoa infectada de Covid? Sim. Tá, então vamos fazer o teste. O nome da senhora completo qual que é? A senhora tomou vacina para a Covid? Também. Primeira dose ou duas? Primeira dose. AstraZeneca? Isso. Suave. O algodãozinho bem fininho, né? Pode tirar a máscara? A senhora vai sentir um pequeno desconforto, mas por alguns segundos só, tá? Não se preocupe que não vai aparecer o rosto, vai borrar, tá bom? Isso. Aguenta só um pouquinho, a gente rotaciona aqui, rotaciona, incomoda, pronto, já acabou. Agora pegamos aqui o reagente, dez gotinhas. Agora quando mergulhamos a amostra, lambuzamos bem aqui com a solução. Agora a gente aperta um pouquinho, rotaciona, para extrair toda a secreção. E agora colocamos o colmeia no I1. E agora a gente tampa. e agora a gente pega a placa para antígeno da Covid. Temos a linha controle e se for reagente ali de baixo, também aparece, tá? E colocamos a amostra aqui. E pingamos três gotas. Uma, duas, três. Agora a gente aguarda que vai haver uma reação. Uma vez agora que a gente está esperando a reação, demora mais ou menos uns 15 minutos para a gente poder laudar. Aí quando vier o laudo, a gente carimba, o técnico que está fazendo isso, no meu caso sou eu, assino. E a gente coloca ali, lê, se está apenas tendo reação, reagente ou não reagente que não tem Covid. Tá certo? E é isso. 15 minutinhos e sai o resultado. simples, fácil e bem tranquilo de se fazer. Música 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 Música